E para falar sobre política de combate ao coronavírus em comunidades nativas do Amazonas. Sobre este assunto está ao vivo aí no Skype, você também pode assistir. Secretário Adjunto Nacional de Promoção de Políticas de Igualdade Racial do Ministério da Mulher, Família e Direitos Humanos, Ezequiel Roque. Seja bem-vindo, secretário da Band News. Bom dia. Bom dia. É um prazer estar com vocês, Arthur e Samara. Estamos aqui à disposição. Secretário Ezequiel, São Gabriel da Cachoeira fica no extremo oeste do estado e é o quarto município mais afetado pela pandemia do coronavírus no Amazonas. Cerca de 85% do contingente populacional da cidade é indígena. São mais de 4.200 infectados e 56 mortes. Como é que está sendo feito o trabalho da pasta com os indígenas da região norte? Bom, Arthur, nós, por parte do Ministério da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos, nós temos a Secretaria Nacional de Política e Promoção da Igualdade Racial. A nossa secretaria tem trabalhado em articulação junto com a FUNAI, junto com a CESAI, para trabalharmos essa questão de articulações e acompanhamento das questões da saúde e da proteção dos povos indígenas na nossa região, em todo o Brasil. E agora, aqui, a gente fala especialmente sobre a região amazônica. Muitas ações estão sendo realizadas. Na verdade, desde o dia 13 de abril deste ano, logo no início da pandemia, o Ministério tem trabalhado, criou, nós construímos, através de um grupo interministerial, um plano de contingência para pessoas vulneráveis. Nós fizemos uma versão, um recorte só para os povos e comunidades tradicionais e focamos, de uma forma muito contundente, na questão indígena, em razão até do isolamento das comunidades indígenas e das dificuldades de vulnerabilidade da saúde dos povos indígenas. Então, logo após esse primeiro plano de contingência, nós fizemos um outro plano, que foi um plano mais detalhado, que foi fruto de uma DPF, que é a DPF 709, do Supremo, e nós conseguimos melhorar um pouco mais o plano, dando uma robustez maior, que seria um plano de enfrentamento e monitoramento para o Covid para povos indígenas brasileiros. E abrangeu bastante, mas era um plano que nós trabalhamos com todas as informações, centralizando todas as informações do governo federal, FUNAI, CESAI, Cade Único, ao Ministério da Saúde, para implementação de barreiras sanitárias, distribuição de cesta básica, pagamento de auxílio emergencial, transporte de pacientes, capacitação de agentes, distribuição de EPI e várias ações futuras para pós-pandemia. Todas essas ações foram focadas na população indígena, nesse plano, focamos já na DPF de uma forma bem restrita às comunidades indígenas, e o Amazonas foi um dos estados, por possuir uma maior população indígena, foi um dos estados onde tivemos maiores ações com a criação de, pelo menos ali no estado do Amazonas, de 53 barreiras de contenção para impedir que houvesse invasões no território indígena, e a distribuição de 6.974 cestas básicas, atendendo mais ou menos aí, Arthur, uma média de 120 mil indígenas, só na região amazônica, 300, o número exato seriam 30.887 famílias na região do Amazonas que foram beneficiadas. Em São Gabriel da Cachoeira também tivemos esse tipo de ação e focamos em muitas criações de muitos leitos de hospitais, aí foi um investimento muito grande. Foi a primeira ação com leitos de hospitais para indígenas, aldeados e desaldeados, foi feita, e essa ação foi feita aí no estado do Amazonas, no hospital Newton Lins. Então, assim, temos muitas ações voltadas para o estado do Amazonas, amo muito o estado do Amazonas, já morei um tempo na região de Manaus, em Manaus e no interior do Amazonas, na região do Alto, do Médio Purus, conheço bem a realidade aí, eu sei que existem muitas necessidades, mas nós temos inúmeras ações que foram realizadas e estão sendo realizadas pelo governo federal do Amazonas. Tá certo, então secretário, dê um olhar bem especial à nossa região, principalmente aos nossos indígenas, ribeirinhos, caboclos, que precisam dessa atenção especial por parte do governo federal e a gente tem aqui a informação que o governo federal vai transferir cerca de 319 milhões de reais aos municípios de todos os estados do país para o fortalecimento de equipes e de serviços relacionados à atenção primária à saúde. A transferência dos recursos também tem o objetivo de auxiliar as unidades federativas no enfrentamento à pandemia de Covid-19 e como será essa divisão desses recursos para o Amazonas, secretário? Então, essa transferência é algo bom, porque dá autonomia aos municípios de realizar a gestão nesse enfrentamento à pandemia. E essa iniciativa do governo federal é para dar justamente essa independência e termos realmente o alcance na ponta realmente. Nós recebemos aqui muitos pedidos, muitas solicitações e se torna realmente quase que impossível você olhar todas as demandas e atender a todas essas demandas de uma forma centralizada. Então, a descentralização é algo constitucional e nós temos trabalhado isso de uma forma muito responsável. O governo federal ainda tem também, aproveitando a oportunidade, trabalhado com a ideia da pós-pandemia. O estado da Amazonas, como eu já falei, é um estado muito querido. Eu estive junto com a ministra Damares Alves. Ela esteve antes, logo no auge, no pico da pandemia, quando o estado da Amazonas realmente estava passando aquela situação muito complicada, com o lockdown e toda aquela situação. Futuramente, eu estive com ela logo depois de alguns meses. Ainda a situação já estava começando a ser controlada e nós estivemos lá fazendo a distribuição, junto com a Conab e a Funai, de milhares de cestas básicas. Nós conversamos com vários gestores, vimos a realidade do Amazonas e há um carinho muito grande, há um comprometimento muito grande por parte do governo federal, por parte do Ministério da Mulher, da Avenida e dos Direitos Humanos, em ter ações voltadas para as comunidades, para o povo do Amazonas, do estado do Amazonas e especialmente olhando aqui para as comunidades tradicionais do Amazonas. Hoje, nós temos um planejamento além desse recurso e além do auxílio emergencial. O auxílio emergencial tem sido uma forma de mudar a realidade de muitas pessoas, muitas vidas. Se você vai fazer o somatório, R$ 4.200 é o que cada família está recebendo. Nós fizemos até um trabalho de criação de cartilhas, de instruções, para que essas comunidades tradicionais, e aqui eu falando sobre os povos indígenas, entendam como fazer, como receber esse recurso. E isso está mudando a história de muitas vidas com esse auxílio emergencial. Então, além de ações como essa, nós temos a pós-pandemia. Nós estamos trabalhando com vários projetos para incentivo dessas comunidades tradicionais e também ainda olhando para a segurança dessas comunidades. Não sei se vocês tomaram conhecimento, mas houve a publicação de uma portaria interna da FUNEC 419, onde foi trabalhado algumas medidas temporais de prevenção para que impedissem a contaminação dentro das aldeias indígenas. Então, essa portaria ajudou muito, porque houve a proibição da entrada de terceiros, de pessoas que não são da comunidade, colocando em risco a comunidade, como também que trabalhou e estamos trabalhando ainda na implantação de estruturas provisórias para isolamento dentro das aldeias indígenas. Já são pelo menos 100 estruturas provisórias, que estão sendo implementadas até dezembro. Nós teremos todas as estruturas prontas e mais 600 edificações dentro das aldeias. Então, há uma série de ações e medidas que estão sendo tomadas para poder combater, fazer o enfrentamento à pandemia. Tipo, situações como distribuição só de IPIs, que foi uma coisa muito cobrada. Foram 750 mil equipamentos de IPI. Agora, nós temos uma situação muito complicada em relação à geografia do estado do Amazonas. Aí, se essas bases foram distribuídas, elas foram distribuídas para 33 municípios do estado do Amazonas. Você imagina, é mais do que uma tonelada e meia de alimento para serem entregues em locais isolados. E a dificuldade dessa logística foi enorme, porque foi uma primeira e experiência única no estado do Amazonas, usando o estado do Amazonas como exemplo, porque outros estados também têm suas dificuldades. Mas, se nós conseguimos vencer e superar, hoje nós temos, só desse TED que foi feito com o Ministério da Mulher e Família e Direitos Humanos, da distribuição de cestas básicas, nós temos já 96% dessas cestas entregues. Então, foi um desafio, uma experiência, que nós estamos aprendendo com essa situação tão terrível, tão nova para todos nós. A gente conversou aqui no Bandirinhos Manaus com o secretário adjunto nacional de promoção de políticas de igualdade racial do Ministério da Mulher, Família e Direitos Humanos, Ezequiel Roque, a quem a gente agradece por esses esclarecimentos em relação à política de combate ao coronavírus nas comunidades nativas aqui do estado do Amazonas. Muito obrigado, um ótimo dia, bom trabalho. Arthur, Samara, muito obrigado, estamos à disposição.